Se assim, a graça do Senhor nos permitir, né? E a intenção de nós mergulharmos no livro de João é conhecer Cristo através desse livro. Diga, conhecer a Cristo. Exatamente, essa é a nossa intenção. Conhecer a Cristo através do livro de João e entender, então, sobre tudo que acontece ou aconteceu quando o verbo se fez carne e tocou a terra. O livro de João, só para o efeito de conhecimento, ele é dividido em dois eixos, teologicamente falando. Ele é dividido em duas partes, em dois eixos. Os primeiros 13 capítulos de João, que hoje nós estamos estudando o capítulo 2, domingo passado o pastor deu o capítulo 1, o verbo se fez carne. Hoje, no capítulo 2, o primeiro eixo, a primeira parte do livro de João fala sobre quando o verbo toca a terra. São os 13 primeiros capítulos, vão falar sobre Cristo habitando entre os homens. E a outra parte, que é os últimos oito livros do livro, fala sobre o processo dele habitar dentro do homem. Dentro do homem. Amém? Então, hoje nós vamos falar quando o verbo toca a terra. O que acontece quando o verbo tocou a terra? Diga bem alto. Há transformação. Então, quando o verbo toca a terra, há transformação. De domingo após domingo, nós vamos manter o nome da série e os temas de domingo vão estar atrelados a isso. Então, o primeiro domingo, nós falamos sobre quando o verbo se fez carne. Então, a partir de agora é quando o verbo toca a terra, capítulo 2, há transformação. Depois, domingo que vem, quando o verbo toca a terra, se você seguir o capítulo 3, vai falar sobre o quê? Leia aí. Capítulo 3, o tema. Jesus com Nicodemos. Quando o verbo toca a terra, há salvação. Capítulo 4. Quando o verbo toca a terra, ele sacia a nossa sede. Capítulo 5. Quando o ter... Capítulo 5 fala sobre o tanque de Betesda. Quando o verbo toca a terra, há cura. Então, tudo vai estar atrelado. Vai ser um estudo muito legal. Então, eu queria convidar e desafiar você a não faltar os domingos. Se, porventura, não deu para você vir no domingo, assista pelo canal do YouTube. A pregação, a administração que sempre está salva lá. Está bom? Falando nisso, eu queria dar um abraço para o Jonathan. Está lá de Portugal. Mandou mensagem aqui. Assistindo. João, beijão para você. Gente, o primeiro milagre de Jesus não foi uma cura física, não foi a multiplicação de alimentos, de pães, não foi o milagre da ressurreição, mas foi o milagre de transformar a água em vinho. Por que de tantos milagres, João decidiu colocar esse? É claro que é o primeiro milagre do ministério de Jesus nos três anos e meio dele. Lá no finalzinho de João, ele fala assim, aconteceu tanto milagre, mas tanto milagre, tanto milagre, que é impossível relatar tudo o que aconteceu em qualquer ou todos os livros da Bíblia. E eu fiquei pensando, cara, será que eles tinham noção? Ou nós que não temos noção nenhuma? Do tanto de coisa que aconteceu. Você já parou para pensar em três anos e meio, João? Três anos e meio. Para no final, João fala assim, ó, não tem, não cabe em todos os livros da terra tudo o que Jesus fez. E eu estava assistindo agora o The Chosen, que foi o primeiro confronto que Jesus deu na quarta temporada. Jesus deu um confronto direto com os fariseus. E aí ele fala assim, o que você está fazendo? Retire isso que você disse. Aí Jesus chega pertinho deles e falou assim, eu só estou começando. Nossa, comecei. Na hora eu falei, oxe, na bala. Que doido, me arrepiou, cara. Quando Jesus, eu estou bem pertinho dele, ele falou, isso não é nada, só estou começando. Eu falei, nossa. Jesus fez um estrago. Um estrago. Em três anos e meio, Reginaldo, para João falar, não cabem todos os livros da terra o que Jesus fez, cara. Isso é fenomenal. Então, por que dentre tantos milagres, Miriam, tantos e tantos milagres? Porque o que está relatado aqui nos evangelhos, nas cartas, são algo relevante, que eles colocaram lá por algum propósito, por algum ensinamento, por alguma revelação. O que tem aqui é muito pouco perto do que tudo que Jesus fez. Então, por que de tantos milagres, João escolheu relatar esse milagre? Então, como eu disse, por quê? Porque é o primeiro milagre do ministério de Jesus? Sim, mas não só isso. Não somente isso. Dos quatro evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, são evangelhos históricos, são evangelhos, são evangelhos, livros de pesquisa, bem dizer. Agora, João é um livro da revelação. Por que eu digo isso? Porque João não vê os feitos de Jesus somente como milagres, mas João vê os feitos de Jesus também como sinais que revelam ou apontam para alguma coisa. Tanto é que esse mesmo milagre de transformar água em vinho, você nem conta em Mateus, Marcos e Lucas. Eu não sei porquê. Mas em João tem. E existe alguma revelação. Então, João não vê a transformação de água em vinho somente por causa de um milagre, mas ele vê como um sinal que apontava para alguma coisa. Então, qual o sinal João nos aponta no capítulo 2 do livro de João? É o que nós vamos ver nesta manhã. Baixe a tua cabeça, feche os teus olhos e vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã em família, junto, Senhor, para ouvir a tua voz. Nos ajude, Senhor, para que desse púlpito venha a sair somente a tua verdade. E que a sua verdade, que liberta, que transforma, que cura, venha a estar invadindo todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito, nosso entendimento, nossas vontades, sentimentos, emoções. Para que tudo que nós ouvirmos, nós venhamos a ser transformados na medida do que o Senhor tem para nós e na sua imagem, Senhor. É o que nós pedimos. Abre nossos ouvidos. Estamos aqui atentos para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. João, capítulo 2, versículo de 1 ao 12. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, se você estiver anotando, ou se você for acompanhar no telão. João 2, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Diz assim. No terceiro dia, foi realizado um casamento no povoado em Canaã da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Estou lendo na versão NVI, está bom, gente? Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio a ele e disse, eles não têm mais vinho. E Jesus disse, mas o que eu tenho a ver com isso? Disse ele. Então, não chegou, ele disse, ainda não chegou a minha hora. Todavia, a mãe disse aos empregados, façam tudo o que ele disser a vocês. havia ali seis talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação. E em cada uma cabiam entre 80 a 120 litros. Então, Jesus disse aos empregados, enchem as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse, tire um pouco e leve ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias experimentou a água que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, ele chamou o noivo e disse, o senhor é diferente de todos os outros. Geralmente, o dono da festa serve primeiro o vinho melhor e depois, quando todo mundo já está satisfeito, já está um pouco alto, ele não importa, né? Não se importa mais. Então, o vinho inferior é servido. Porque, na verdade, ninguém vai sentir ali, né? É servido. Mas o senhor guardou o melhor vinho para o fim. Versículo 11. Esse milagre em Canaã da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Versículo 12, último. Depois desse casamento, ele foi com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos passaram alguns dias em Cafarnaum. Gente, esse texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus não fala para os empregados encher os ódores de água. Fato curioso, porque o recipiente propício para isso eram os ódores. Ódores eram o lugar, o recipiente onde se colocava o vinho, onde se servia o vinho. As talhas de pedra não eram para colocar vinho. Era água de purificação. Uma tradição judaica, onde eles eram vasos grandes, cabiam 80, 120 litros, onde eles colocavam essa água e essa água era de purificação. Então, eles chegavam diante dessa talha de pedra, lavavam os rostos, lavavam as mãos, os braços se enxugavam e ali eles se consideravam puros. Jesus poderia, tranquilamente, e talvez o normal seria chamar os empregados e falar para eles, peguem os ódores vazios de vinho e encham de água. E ali mesmo Jesus poderia ter feito a transformação nos próprios ódores, que é o lugar certo para colocar vinho. Mas Jesus não fala para colocar água em odres. Jesus fala para colocar água nas pedras, nas talhas de pedras, que eram água da purificação dos judeus. O que João está querendo dizer com isso? O que Jesus estava querendo falar sobre isso? Que quando falamos, então, sobre a tradição, como eu disse, essas talhas de pedra serviam como tradição dos judeus que eles se lavavam para se purificar. Quando falamos sobre tradição, ok? Sobre tradição, isso nos remete a quê? A lei judaica. Aos dez mandamentos, que foi revelado ou foi estabelecido, né? Essa lei moral, através de Moisés. E aonde foi colocado isso? Nas tábuas de pedra. Preste bem atenção para você não se perder. Nas tábuas de pedra. Essas leis foram gravadas em tábuas de pedra. A mentalidade da lei era fazer por merecer. Eu obedeço a lei e eu sou abençoado. Eu obedeço e sou abençoado. Eu obedeço e sou abençoado. Eu faço por merecer. Eu sou purificado através do meu próprio esforço. Como que o homem, a mentalidade da lei funcionava? Eu sou santificado e purificado através de um sacrifício. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que ninguém é justificado pelo seu próprio esforço. E não existe um justo sequer capaz de ser purificado por meio da obediência da lei. Então por mais que eles achassem que eles estavam sendo puros por causa da lei, a verdade era que a lei não tinha e não tem o poder para nos purificar e não tem o poder para salvar. Muito pelo contrário. A lei não purificava e não salvava. Mas a lei existia para revelar a necessidade de alguém. A necessidade de um salvador. A lei não me salvava, mas a lei apontava para um salvador. Cristo Jesus. A lei, ela apontava a necessidade da salvação. Então por que Jesus manda pegar as talhas de pedra? Porque as talhas de pedra faziam menção às tábuas de pedra. As talhas de pedra faziam menção às tábuas de pedra dos dez mandamentos. Era um tipo de representação da mentalidade da lei. Onde o homem era purificado pelo seu próprio esforço. Por isso que era uma tradição. Aquelas talhas de pedra eram uma tradição que faziam menção às tábuas de pedra. Então quando o homem derramava suas mãos, lavava seu rosto, lavava suas mãos, lavava seus braços. Era como ele estivesse se purificando. Como vocês estão entendendo? Amém? Olha só que revelação legal. Então, quando Jesus manda encher aquelas talhas de pedra. E o texto fala que ele mandou encher até a boca. Ele transforma a água de purificação em vinho. Ele está dizendo, agora uma nova realidade foi inaugurada. Não existe mais água de purificação. Existe o vinho. Agora eu estou transformando a mentalidade da lei em uma nova mentalidade. Que mentalidade era essa? A mentalidade de uma nova aliança. Agora aqueles homens quando chegavam no casamento. E iam mergulhar suas mãos. Eles não tinham mais, como tradição da festa. As talhas para se purificar. Imagina o judeu chegando lá e falou. Mas que coisa é essa? Cadê a água da purificação? Eu preciso me purificar. E Jesus está dizendo, você não precisa mais se esforçar para isso. Não é o seu esforço você lavar o seu rosto, a sua mão, os seus braços que vão te purificar. Agora não existe mais água para você se purificar. Mas existe o vinho que ali já está representando o sangue de Jesus derramado por nós. Então, quando Cristo transforma a água em vinho. Ele está tirando toda a mentalidade da lei. Ele está tirando toda a mentalidade do, eu vou me purificar. Não, você não consegue se purificar. A única coisa que pode purificar a sua vida, é o meu sangue derramado. Então, Ele já estava apontado para a cruz. Jesus já estava mostrando naquele casamento. Que aquela realidade da lei, agora estava apontada para uma realidade maior. Uma realidade da nova aliança. Eles estavam mostrando que aquilo que eles achavam que poderia purificar com o meu próprio esforço. Aquilo que antes eu fazia por merecer, hoje não. Onde as minhas obras que traziam santidade, agora não existem mais. Como eu disse, antes eles tinham água para lavar as mãos. Que purificavam, sim, mas somente o exterior. Então, antes eles tinham algo que purificavam o quê? O rosto. Que purificavam as mãos. Que limpavam os seus braços. Ou seja, purificavam somente o exterior. Porque por mais que eles se lavassem. Por mais que as obras do exterior fossem boas. Nunca eles conseguiriam purificar o seu interior. Onde havia água, agora há vinho. Onde eu lavava as minhas mãos para purificar o externo. Agora eu bebo o vinho. Que é o sangue de Cristo que purifica o meu interior. Quantos podem dizer amém? Agora a transformação não é somente exterior. Agora a purificação não é somente exterior. Agora a purificação não é somente quando as pessoas estão vendo aquilo que nós estamos fazendo. Agora, na nova aliança, a transformação não é só no exterior. Mas é de dentro para fora. Quantos estão entendendo, gente? Outra coisa interessante é que o texto diz que eram seis talhas de pedra. Olha como que o João, ele se atenta a detalhes. O João poderia só escrever. E Jesus mandou pegar talhas de pedra. Não poderia? Ia mudar alguma coisa? Ia mudar alguma coisa? Mas eles estão atentos a detalhes. Então, em vez de João dizer. E Jesus mandou pegar talhas de pedra e transformou algo em vinho. Ele disse. Mas Jesus mandou pegar, trazer seis talhas de pedra. E o seis, o número seis na Bíblia, é o número do homem. Do esforço, do trabalho, do cansaço, do esgotamento físico. Até que a Bíblia diz que Deus criou a terra, o mundo em seis dias. E no sétimo descansou. Jesus ali estava mostrando que nenhum homem é perfeito. Ele era o homem perfeito. Ele era o homem perfeito que iria fazer todo esforço. Ou seja, Jesus estava dizendo. O seu esforço não te leva à perfeição. Eu sou perfeito. E eu vou fazer todo esforço necessário. Para quê? Para que você não precise mais fazer nenhum tipo de esforço para tentar se purificar. Pelo contrário. Através do sacrifício e do sangue derramado de Jesus. Nós seríamos completamente purificados de dentro para fora. Quando o verbo toca a terra, chega o fim de uma velha aliança. E o início da nova aliança. Quando o verbo toca a terra, há transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Estão entendendo? E só por curiosidade, eu estava vendo. Seis talhas de pedra, gente. Com média de 80 litros a 120 litros. Vamos supor que seria 100 litros. Foram 600 litros de água transformada em vinho. Foi vinho para caramba. E vinho do melhor. Isso mostra que, às vezes, o que para a gente é muita coisa. A gente olha para as coisas de Deus. E nós somos, talvez, pego de surpresa. Talvez o que é grande para a gente. E que ele falava assim, não, só uma talha já vai servir. Jesus vai lá e faz seis talhas de pedra. Sabe o que é 600 litros de vinho? Dá para beber muito. Supriu muito a festa. E Jesus manda encher até a boca. Até a boca. Para quê? Porque o milagre de Cristo, a transformação de Cristo é completa na nossa vida. Não enche até a metade da talha, não. Para adulterar com água e fazer alguma coisa. Ou com suco de uva, sei lá. Não. A transformação de Cristo em nossa vida é completa. Por isso que quando nós temos um encontro com Cristo, por isso que quando Ele nos toca, Ele habita em nós, a transformação, embora haja um processo, ela é completa. Não há espaço para mais nada. Não há espaço para o mundo. Não há espaço para os desejos. Não há espaço para o medo. Não há espaço para a religiosidade. Não há espaço para a confusão. Não há espaço para nada. A não ser a transformação de Cristo em nós. Eu quero que a gente se atende também, lá no comecinho do versículo, no capítulo 2. Para mais um sinal que João nos deixa. Eu já estou caminhando para o encerramento. Bem curtinha essa palavra, né? Mas eu acho que vai trazer grandezas aí para a nossa vida. Amém? João capítulo 2, versículo 1. O texto começa dizendo, no terceiro dia foi realizado um casamento no povo de Canaã, de Canaã da Galiléia. Diga assim, no terceiro dia havia um casamento. Diga mais alto, vamos lá. No terceiro dia havia um casamento. João faz questão de dizer que foi no terceiro dia. E que havia um casamento. Ele poderia dizer assim, Jesus estava numa festa, Jesus estava num casamento. E ele multiplicou água em vinho. Ele transformou água em vinho. Mas não. Ele fez questão de colocar detalhes. Ele fez questão de falar que Jesus não transformou água em vinho no lugar mais propício que era. Ou seja, a gente espera que as coisas de Deus aconteçam nos lugares mais propícios. Ah, o milagre de Deus vai acontecer no domingo, porque eu estou lá adorando. E às vezes acontece alguma coisa no meio de uma discussão entre você e tua esposa. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa, quando as coisas estão tudo maravilhosas e tal? E Deus faz quando você está no fundo do poço. Deus faz quando você está longe. Deus faz quando Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer. E não no lugar que nós achamos que é propício. Mas João faz a questão, gente, de colocar o detalhe que Jesus não transformou água em vinho no lugar mais comum que era para fazer. Mas em talhas de pedra, em água de purificação, nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra. Por que João colocou esse detalhe? Porque Ele nos traz uma revelação. João coloca o detalhe que eram seis talhas de pedra, falando sobre o esforço, o trabalho do homem. E Jesus está mostrando, não é mais o teu trabalho, não é pelo teu esforço que você vai ser santo. Pelas suas obras que você vai se purificar. Você pode ter as maiores e melhores obras externas. Se você não for transformado por dentro, só serão boas obras. E João termina aqui, no caso, eu estou terminando o estudo, com o início. Que João diz que no terceiro dia, Jesus estava no casamento. No terceiro dia, ah, João poderia falar, e Jesus fez isso. Mas ele fez questão, velho, de falar que no terceiro dia, no terceiro dia, o natural se transformou no sobrenatural. No terceiro dia, algo aconteceu. O que aconteceu, gente, no terceiro dia? Jesus ressuscitou. No terceiro dia, onde havia acabado a alegria, a alegria foi restaurada. No terceiro dia, onde não havia mais esperança, a esperança ressuscitou. No terceiro dia, onde o natural era o discurso, acabou o vinho, Jesus morreu. No terceiro dia, o sobrenatural aconteceu. No terceiro dia, o nosso mestre, o Senhor Jesus, ressuscitou e mostrou para nós que não adianta ficar preso no natural. Que ele é o sobrenatural. João aponta para a ressurreição. No terceiro dia. Só que ele não fala só do terceiro dia, ele fala que Jesus estava no casamento. E tem dois detalhes, Jesus não chegou no casamento, Jesus foi convidado para o casamento. Por que que Jesus faz menção desse milagre, desse sinal no casamento? Porque o casamento é o símbolo máximo da aliança. Casamento é o símbolo máximo da aliança criado por Deus. É uma aliança que não se encerra. É uma aliança que vai até a morte. Romanos capítulo 7, Paulo fala que nós, ele nos mostra que nós saímos de um casamento com a lei e entramos num casamento com Cristo. Vamos ler? Romanos capítulo 7, versículo 1, ao versículo 4. Romanos 7, do 1 ao 4, diz assim. Meus irmãos, será que vocês que conhecem a lei, ainda não compreendem que quando uma pessoa morre, a lei não tem mais nenhum poder sobre ela? Deixem-me ilustrar. Quando uma mulher se casa, ela fica presa pela lei ao marido enquanto ele viver. Se contudo ele morrer, ela não estará mais ligada a ele. As leis do casamento não mais se aplicam a ela. Ela poderá então casar-se com outra pessoa, se assim o quiser. Isso estaria errado enquanto ele estivesse vivo. Porém, ela, porém, está perfeitamente certo depois da morte do marido. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Vocês morreram para a lei e isso aconteceu por meio do corpo de Cristo, para pertencerem um ao outro. Isto é, aquele que ressuscitou dos mortos, para que vocês também possam produzir bom fruto. Isto é, boas obras para Deus. Jesus, João, ele fala sobre que Jesus fez essa transformação do natural para o sobrenatural no terceiro dia e no casamento. Isso mostra, revela que quando o verbo toca a terra, quando o verbo tocou a terra, Jesus está dizendo, olha, agora que o verbo tocou a terra, então agora o noivo chegou até vocês. Vocês são libertos da escravidão da lei, agora vocês são um comigo e a purificação não virá mais pelos seus esforços humanos, mas por meio do meu sacrifício e da obra redentora da cruz. Esse é o sinal que João nos aponta. É isso que fala sobre a transformação de água em vinho. É sobre o primeiro milagre de Jesus, sim, o primeiro milagre do ministério, mas não para por aí. É sobre uma verdadeira transformação, de dentro para fora. É sobre falar que os nossos esforços, os nossos sacrifícios não nos purificam. As nossas boas obras não significam transformação. E que nós estamos juntos com eles. Que o tempo da lei se foi e agora existe uma nova aliança. O noivo chegou. Quando o verbo toca a terra, o noivo chegou. E nos fez um com ele. Quando o verbo toca a terra, há transformação. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quantos entenderam? Entendeu? Entenderam? Feche seus olhos. Vamos lá.